Música O projeto de lei de reestruturação da previdência do servidor municipal segue agora para a comissão de constituição e justiça eu converso agora com a presidente da comissão, a vereadora Sabrina Garcês vereadora, qual que é o trâmite de agora em diante? Bom, o projeto chega para mim, nós encaminhamos para a procuradoria depois ele retorna à comissão e nós designamos um relator e posteriormente ele vai para a pauta iremos fazer audiências públicas e queremos sim que os servidores contribuam esse é um projeto que afeta diretamente a vida do servidor e nós vereadores, a comissão de constituição e justiça está interessada em saber como o trabalhador, como o servidor espera que a sua previdência seja É importante para o servidor manifestar seus interesses em relação às propostas apresentadas para que os próprios vereadores possam fazer essas correções necessárias via emenda? Exatamente, é muito importante que a gente saiba quais são as expectativas o que os servidores esperam para que a gente possa balizar a nossa atuação dentro da comissão de constituição e justiça nós iremos, como eu já disse dar a maior amplitude possível ao projeto e iremos abrir a comissão para receber observações de todos os servidores e de todos os vereadores Existe aí um parecer do município de que o assunto precisa ser votado com uma certa urgência diante da crise do instituto, a senhora acredita que essa seja uma preocupação maior dos vereadores da comissão, a senhora acredita que essa pressa não pode ser necessária, não pode ser considerada? A urgência que o passo afirma, ela deve ser levada em conta mas nós só iremos avançar no projeto quando nós tivermos certeza de que esse projeto não irá prejudicar o servidor então por mais que o passo peça agilidade ou que alguns vereadores da base peçam isso nós iremos ter o trâmite normal, respeitando o diálogo e principalmente a participação dos servidores fica a separa do curso o desafio, estamos fordiar este falando pelo qual a essa Bagúnia, que você trabalha com uma comissão e principalmente a uma gota que tem o nosso artigo grande e principalmente o sustentável que são assim, queremos mudar'